Minha filha, eu já vou lá, meu coração. Olha, quando for onze horas, sem atrasar um minuto, tu leva meu almoço lá no centro, viu? Que eu vou roçar um pasto lá. Minha filha? Minha filha? Tu ouviu o que foi que eu disse, minha filha? Uhum. Uhum. O que foi que eu falei? Me diz, meu coração. Que tu vai levar o cachorro contigo, pode levar. Não foi isso que eu disse, não, meu coração. Eu disse que eu vou roçar o pasto lá, Juquira. E aí, pra onze horas, tu levar minha comida. Meu filho, tu vai lavando três peixes de água, o tanto de água que tu bebe. Tu acha que eu vou ficar lá, é só bebendo água, é? Eu não vou beber água, não, minha filha. Eu vou é trabalhar. Por favor, rapaz, te controla. Minha filha, por favor, temperar a comida bem temperadinha, meu coração. Meu filho, como é que tu vai nove horas pra roça e quer que eu vou onze horas deixar essa comida? Tu vai trabalhar ou é só ir almoçar lá na roça? Minha filha, agora que é oito e cinquenta e três. Tu fica dizendo que é nove horas, ainda falta sete minutos pra nove. Daqui que tu chega lá, é dez horas. Na Santa Lerdezinha. Olha, por favor, meu coração. Temperar a comida bem temperada, minha filha. Tá bom, tá bom. Não, semana passada tu levou pra mim lá, que eu botei pra churrinha, pra cachorrinha comer o resto, e ela não quis comer, minha filha. Não, tempera bem temperadinha, minha filha. Foi um feijãozinho no caldo grosso, tá bom, meu coração? Tá bom? Rapaz, vai dar doze horas, doze horas do dia, e a mulher não chega aqui com esse almoço, rapaz. O que será que ela tá fazendo, rapaz? Rapaz, como é que pode um negócio desse? Negócio de celular, vou tirar da minha vida. É, rapaz, vou fazer só arroz branco, porque se eu ir negócio de feijão, vou chegar lá duas a três horas. Minha filha, isso é hora, minha filha, de tu chegar, minha filha, no serviço, uma e meia da tarde, meu coração. É porque a estrada tá ruim, se tu ver. Até que a estrada tá ruim, minha filha, mas nem tanto, rapaz. Ah, nem, tô aqui, rapaz, passou até a fuma, olha o jeito aqui que eu tô, olha. Na hora que tu sair, eu guardei o celular, tu me acredita? Guardou, minha filha? Minha filha, cadê a água, minha filha? Que água tu não trouxe? Eu disse que era pouca, aquela água belinha. Água pra me banhar, meu coração, minha filha. Tu não sabe que quando é uma hora dessas, antes de eu almoçar, minha filha, eu preciso tomar um banho. Vai lá, minha filha, buscar minha água, vai um balde d'água pra eu poder me banhar. Eu só vou almoçar quando tu chegar, meu coração. Mas, rapaz, A mulher, eu falei pra mulher cozinhar um feijão, bem gostoso. Fez só cozinhar um ovo, com arroz branco. Rapaz, que mulher, gente. Ali é só negócio de celular. Internet. Não, não tem mais jeito, não. Já estragou a mulher, já, com o negócio. E a colher? Rapaz, a mulher esqueceu. Até a colher. Rapaz, que sofrimento é esse mesmo, rapaz? Bem que a mamãe disse, não era pra eu me casar com aquele juquireiro. Hum, agora vou ter que buscar de novo outra água, já na metade da estrada. Ah, minha filha, obrigado, meu coração, por essa água, minha filha. Tu, minha filha, tu não sabe por que tu não trouxe essa água logo da primeira vez. Que tu sabe. Meu filho, tu não sabe que é longe, que é pesado. Tu não sabe, minha filha, que eu só almoço quando eu tô trabalhando assim, depois que eu tô no banho. O que tu fez aqui, que eu não tô vendo nada aqui, tudo era sentado, era? Todo lugar aí tem cacho de maribone, me explorando pra todo lado, não aguento não, meu filho, não aguento não. Meu filho, vamos embora pra casa, é bom que tu toma banho lá, bora, vambora. Tu comeu a comida toda, não é? Como é que come, minha filha? Como é que come, ó, tu esqueceu a colher, ó. Rapaz, não sei onde é que eu ando com a cabeça mesmo. Não, minha filha, você nasce mesmo, eu acho melhor ir embora. É muito louca, olha, muito louca. Espanta a bichinha. Olha, minha filha, espanta, não mata a bichinha não. Olha. Se nascer, minha filha, que tu esqueceu a colher, segura aqui. Se nascer, minha filha, eu vou derramar essa água, não. Bora, bora lá, bora. Eu vou almoçar lá em casa mesmo, é melhor que eu tome um banho, mas bem banhado. Enfim, quando tu vem trabalhar, só almoçar em casa. Porque tu já vai entrar lá, almoça, não, ó, já tô toda queimada. Ah, minha filha, eu tinha almoçadinho.